Muitas e muitas vezes eu tentei apagar da minha memória as imagens da minha infância Especialmente aquelas imagens dolorosas de violências que eu sofri, de surras que levei dos meus pais De amigos, colegas na escola que me humilhavam, que me batiam, que me tomavam a merenda Que me obrigavam a fazer coisas, pequenas, pequenas coisas Mas que eu sabia que estava errado, mas não podia falar nada Porque eu ficava entre duas surras, ou em casa, ou na rua E as vezes era preferível apanhar em casa, pra não ser mais humilhado ainda na rua Pra não ser mais humilhado ainda por meus colegas Apanhar em casa, pelo menos eu estava apanhando de quem me amava E se fosse pra apanhar na rua, eu estaria apanhando de quem eu queria conquistar Caminha comigo hoje, Jesus Durante a minha infância, quando eu comecei a tomar consciência do meu corpo Quantos pecados hoje ainda eu cometo Contra a castidade, contra a minha sexualidade Porque aprendi a me tocar E fui pego pela minha mãe, pelo meu pai Ou escutei a professora no catecismo falando Que era um pecado muito feio, muito sujo E eu não tive coragem de contar pro padre Eu não tive coragem de me confessar Que eu passava a mão no meu corpo Que eu me masturbava, que eu brincava comigo Que eu introduzia objetos no meu corpo Que eu já gostava E que eu fui passando da primeira pra segunda infância Gostando de brincar com o meu corpo Até mesmo aprendi a brincar Com primos, com irmãos Mas o medo de contar O medo que meus pais descobrissem O medo de revelar ao sacerdote Ou ao próprio catequista Fez com que eu guardasse isso dentro de mim E hoje, homem feito Mulher feita Eu sofro tantos traumas nessa área Eu queria pedir hoje Senhor Jesus Pastor que me conduz pelos vargas escuros da morte Eu sei que esse pecado que hoje eu vivo Me leva e vai me conduzir à morte Eu peço que o Senhor esteja comigo, Senhor Salvando-me, libertando-me Curando-me, restaurando Essas áreas feridas e estragadas, Senhor Das brincadeiras que eu aprendi Com meu irmão, minha irmã, meus primos Achei que eu aprendi